Mano, não acredito, velho, olha o rolê que eu fiz na chuva, uma chuvona, de capa de chuva, com a mochila, peguei o ônibus, fui lá na General Zoli, comprei o cabo, daí peguei o ônibus de volta com a mochila, todo molhado, cheguei na oficina, o mecânico falou assim, eu trouxe o cabo, né, beleza, só que esse mecânico que tava hoje de manhã aí, não era ele que tava onde? a noite, ali aí, deu uma despertada, falou assim, ah, rapaz, não é o cabo não, mano, tava alguma coisa mal instalada aqui, ó, colocada do jeito errado, sei lá, mas isso foi um sinal pra eu ir ver a Daniela, pô, passar uma noite com a Daniela, ó, a Roled tá de volta, mano, chama a KUJI, o Dragon fazer 200 reais hoje, é isso aí, pessoal, é nóis.